Olá, tudo bem? Meu nome é André Bona e esse é o meu canal de Finanças e Investimentos aqui no YouTube. Hoje eu quero quebrar mais um mito difundido na internet que é sobre as taxas e administração dos fundos de investimento. Quem quiser saber mais detalhes de como funcionam os fundos de investimento, é só vir aqui no meu canal, porque tem uma palestra completa sobre o assunto que explica tudo, mas hoje eu gostaria de ir direto ao ponto, que é o ponto da taxa de administração. Muita gente torce o nariz para fundos de investimento com o seguinte argumento. Ah, não quero pagar taxa de administração. Aliás, muita gente também torce o nariz para aplicações que cobram imposto de renda, dizendo o seguinte, eu não quero pagar imposto de renda. Mas eu já fiz um vídeo também aqui no canal que basta saber um pouco de matemática que esse conceito cai por terra, pois o correto seria fazer a comparação com a rentabilidade líquida nesse caso. Assim, você saberá que muitos investimentos, mesmo com IR, rendem mais do que outros que não possuem IR. Um exemplo claro é a poupança, que não tem IR e rende menos que qualquer outro investimento, praticamente qualquer outro. Voltando aos fundos, a lógica é parecida. O que deve interessar para o investidor ao olhar um fundo e compará-lo com uma outra aplicação de características similares, é claro, é o desempenho já descontado a taxa de administração. Pois isso faz sentido, porque senão você não teria como fazer uma comparação justa. E vou dar um exemplo para ficar mais claro. O cálculo da rentabilidade de qualquer fundo de investimento, ele é feito da seguinte forma. O cálculo da rentabilidade é igual à rentabilidade dos ativos na carteira do fundo, menos os custos do fundo, e aí você chega na rentabilidade. Logo, a taxa de administração está considerada considerada nos custos do fundo. Portanto, se você olhar apenas a rentabilidade divulgada pelo fundo, já será mais do que o suficiente para você ter uma percepção de rentabilidade, justamente porque a taxa de administração e o seu impacto já terá sido abatida nessa rentabilidade. Portanto, não basta apenas olhar quanto é a taxa de administração do fundo, mas sim olhar o impacto que ele causa na rentabilidade do fundo. Se você tiver à disposição dois fundos, DI, por exemplo, onde um cobra 0,3% ao ano de taxa de administração e o outro cobra 5% ao ano de taxa de administração, obviamente, ao olhar as rentabilidades, você verá que o primeiro tem a rentabilidade melhor. Mas, para concluir isso, você nem precisaria saber o custo da taxa de administração. Bastaria olhar direto na rentabilidade, pois o impacto já estaria expresso ali. A rentabilidade já é divulgada abatendo o custo da taxa de administração. Às vezes as pessoas dizem, vou investir no Tesouro porque no Tesouro não tem taxa de administração. Sim, mas o Tesouro tem a taxa cobrada pela CBLC de 0,3% ao ano, além da taxa cobrada pela instituição financeira. Então, não é incomum encontrar vários fundos DI e de renda fixa com rentabilidade superior aos títulos Tesouro Selic. Não é a coisa mais normal do mundo. Na verdade, é o padrão. Por isso, eu sugiro que você pare de pensar nas taxas como se elas fossem uma coisa que só existe em fundos e que qualquer fundo de qualquer tipo sempre será a pior coisa do mundo porque ele cobra taxa de administração. Isso é balela. Isso é blá blá blá. Claro que há níveis de taxa de administração que são justos e outros não. E quanto mais complexo é um fundo, mais cara é a sua taxa de administração, o que faz sentido também. No caso dos fundos DI, eu acho que até 0,5% ao ano é uma taxa justa. Para fundos de renda fixa, eu entendo que até 0,8% ao ano também está adequado. No caso dos fundos multimercados, o fundo multimercado tem muita variedade de aplicações, de características, pode chegar a 2% ao ano. Tem alguns mais agressivos que podem até cobrar um pouco mais. Mas eu acho que um parâmetro de 2% ao ano para multimercados é um parâmetro ok. E para fundos de ações, você pode achar fundos com até 3% e está ok, está justo também. Não pode até um fundo de 4% se eu não fundei. Então a rentabilidade comprometida no fundo, ela já é expressa na rentabilidade final. Quando você vê a rentabilidade final, você já vai entender o que aconteceu. Então eu sugiro que você não tome para um parâmetro decisório apenas ter ou não ter taxa de administração. Entenda um pouco melhor para não criar algumas armadilhas mentais e paradigmas que apenas vão atrasar o seu aprendizado. Então eu quero nesse vídeo que fique muito claro para você isso. O fato de ter ou não ter taxa de administração não pode ser o fator decisório. Não pode, você tem que olhar outros aspectos, outras características, inclusive se for o caso a própria rentabilidade final, porque ela já desconta. Então é possível e existem muitos fundos de investimento que cobram da administração e entregam um resultado melhor que produtos que não tem da administração. Então isso não pode ser um parâmetro decisório, pode ser complementar, pode, mas o que eu queria mesmo era chamar a atenção e quebrar esse paradigma de que tem taxa de administração, que coisa horrível. Não, pode não ser. E é justo porque ninguém vai fazer uma gestão de um patrimônio sem cobrar nada. Você não vai trabalhar de graça, eu não vou e o fundo também não. Então é nada mais natural que exista um custo, desde que esse custo seja um custo justo, que não realmente não crie um problema para a rentabilidade do produto. Ok? Então era isso aí, mais um assunto meio que polêmico para falar, mas minha opinião sobre o assunto. Um abraço e até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau.